Oi gente, eu sou a William. Oi gente, eu sou a Irmânia, mãe de William e não tenho diabetes por mim. No vídeo de hoje eu convidei minha mãe, pra quem me conhece, pra gente fazer o quadro do canal que é Dois Amigos e a Cozinha. Nesse quadro a gente faz algumas receitas, né? Então, qual receita a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer um delicioso cookie de aveia com banana. E essa receita nós pegamos do vídeo de 5 dicas da minha amiga Moeli, que é dn1, ele funcionista. É onde eu convidei ela pra falar um pouquinho, né? De algumas dicas de café da manhã. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pro vídeo, né? Do vídeo de 5 dicas de café da manhã, que vocês podem assistir depois. Então, roda a vinheta! Bom gente, pegue o papel e a caneta e vamos aos ingredientes do nosso cookie de aveia e banana. Uma banana, duas colheres de sopa de aveia, uma colher de sopa de uva passas. Vamos agora ao modo de preparo. Em um prato ou em uma vasilha, você vai amassar a banana. Com um garfo, uma colher, o que você achar melhor. Depois que você amassar bem a banana, você vai acrescentar os demais ingredientes. As duas colheres de sopa de aveia e a uva passas. Nesse caso aí, se você não gostar de uva passas, não tem problema. Não precisa colocar. Ou, se você quiser, você pode botar nozes, pode colocar raspinha de coco, castanha do Pará. Aí vai do seu gosto, né? Você mistura bem essa massinha que ficou. E agora nós vamos fazer o nosso cookie. Então, gente, com o auxílio de uma colher, nós fizemos o nosso cookie, né? Só você fazer aí o formato que você quiser. Quadrado, redondo. E, no caso, se você quiser fazer mais, é só você dobrar a receita. Aqui a gente usou uma banana, duas colheres de aveia e duas colheres de sopa de uva passas, né? Mas se você quiser fazer mais, porque ele rende bem pouquinho mesmo, sabe? Feito isso, nós untamos o tabuleiro com manteiga. E vamos colocar os nossos cookies. Então, gente, agora nós vamos levar o nosso cookie ao forno pré-aquecido. E vamos deixar durante uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Então, gente, o cookie ficou pronto. Ele não ficou bonitinho, não, gente, mas o que importa é a beleza interior. O que importa é que ele é gostoso. Ele ficou mais ou menos uns 15 a 20 minutos no forno, sendo que isso varia de um forno para outro, né? Se o seu forno for mais potente, óbvio que ele vai assar mais rápido. Se for mais lento, já sabe, né? Ele vai demorar mais um pouquinho. Então, você vai ajustando ele, você vai abrindo, você olha. Ele não fica crocante. Ele fica assim, ó. Por fora, ele fica crocantezinho e, por dentro, ele fica macio. E cada cookie desse tem mais ou menos 8 gramas de carboidrato. Ah, mas tem pouco, não é, não é? Se você quiser, você pode dobrar a receita. Lembrando que quando você dobra a receita, você dobra o carboidrato, né? Então, agora eu vou experimentar. Tá quentinho ainda. É muito bom. Eu já fiz isso há três vezes. Hum, vamos comer como fica. Nossa, gente. É muito bom. Olha o meu pai da mãe. Quando eu ficar comendo aqui, eu ficar mó maco. E não falar de bocachinha também. Olha o meu outro, mas o que eu tenho que falar? Hum. Muito gostoso, gente. Podem fazer. E lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo da Noeli, que ela fez, dando 5 dicas, né? De café da manhã, saudáveis. Vocês podem lá dar uma boquinha. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, passar pros amigos. Ó, gente, passar a receita aí. Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se despede aí, mãe. Minha mãe que tá fumando, gente. Então, por isso que ela não tá aqui. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Façam que é uma delícia. Beijos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma